Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, do Brasil, vem, você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trilho. Fala a salva. Vai compender que o baiano é um povo a mais de mil, que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril. Fala a salva. 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 Fala. 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 Ah, que bom você chegou, bem-vindo a Salvador, coração do Brasil, vem, 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 vem. Você vai conhecer a cidade de luz e prazer, correndo atrás do trilho. Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil, que ele tem Deus no seu coração. Fala a salva. Fala. 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 Bahia Eu tenho direito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Oh Na pele dourada Um beijo de palha, suspiro de amor Sorriso maneiro do negro Fazer um gravador na cor De ver esse canto que cantei Que mexe essa massa legal Correndo me abraça Alegria Tá legal, galera? Vai, vai, vai Oh, Mandaê 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 Me diga quem é quem já tem barnazando com jeito mulher Me diga quem é quem tá se ligando ao som do chiclete Espalhando alegria de noite de dia sem jeito de amar Essa onda morena Eu vou te levar Eu vou te levar Oh, Mandaê Pensabati 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 Oh, Mandaê Pensabati Pensabati ọ Pensabati Pensabati Me diga quem é que já tem balançado, bom jeito, moleque Me diga quem é que tá se humilhando ao som do chiclete Espalhando alegria de no dia de dia, esse jeito de amar Essa onda morena, eu vou te levar Na pele ilumina, um beijo de fada, suspiro de amor Sorriso valendo, contendo, fazendo gravado na cor De onde eu tenho esse tanto que eu tenho que mexer essa massa legal Me engomindo, me abraça, tá legal? Levanta a mão, grita Faz qualquer coisa que o chiclete chegou! Oh, nanaê, vem bananinhaê, vem bananinhaê, vem banananá Oh, nanaê, vem bananinhaê, vem bananinhaê, vem banananá Oh, nanaê, vem bananinhaê, vem bananinhaê, vem banananá Oh, nanaê, vem bananinhaê, vem banananá Valeu! Muito obrigado! Então vamos subindo agora, né?